Bom dia a todos, bem-vindos a este minicurso. Primeiro, peço desculpa pelo meu português, que é muito básico. Os slides estão em inglês. Ok, acho que podemos começar. Antes de tudo, uma apresentação geral para começar. A ideia deste minicurso é apresentar algumas ideias de possíveis investigações em geometria algébrica, em particular em tópicos de geometria algébrica que têm aplicações à física matemática. E também, de fato, a segunda aula do minicurso vai ser uma introdução um pouco matemática à teoria de guardas. Como primeira aula, pensei em dar uma introdução a uma teoria muito bonita, que trata as singularidades de um ponto de vista de geometria algébrica, em dimensão complexa 3. E então, vamos considerar espaços que são conscientes do espaço tridimensional C3 por um grupo finito. Este espaço vai ser transsingular e tem maneiras para desingular e tem maneiras para entender a estrutura das variedades que desingularizam o quociente sem trabalhar demasiado. Há umas técnicas que permitem de não fazer todas as contas que, de um ponto de vista geral, permitem de entender muito sobre a geometria dessas variedades. E também a teoria tem aplicações na física matemática, na física teórica, em particular na teoria dos campos, dos campos quânticos, dos campos quânticos. E uma das últimas slides, ou duas das últimas slides, vão ser sobre essa aplicação. O seminário também se pode pensar dividido em duas partes. Uma é mais elementar e a segunda parte vai ser um pouco mais técnica, em particular essas variedades que vamos considerar que são versões que são versões suaves, suaves, lisas desses quocientes, tem uma interpretação em termos de espaços de módulo. É uma interpretação muito interessante que toca uma teoria muito importante na geometria algébrica moderna, que é a teoria dos espaços de módulo. espaços que parametrizam estruturas geométricas, cujos pontos representam estruturas geométricas de algum tipo. Essa mais ou menos é a ideia. Então, podemos começar com uma apresentação do problema matemático. Então, consideramos um grupo finito, G, e pensamos este grupo como um subgrupo do grupo SL3C. Esse grupo SL3C, é simplesmente o grupo das matrizes complexas 3x3 que tem determinante 1. Isso é um grupo, um grupo de matrizes, e então G, pensamos a G como um subgrupo. É um subgrupo finito, com um número finito de elementos. Então, os elementos deste grupo se podem pensar como matrizes. Claro que, por definição, o grupo tem uma ação natural sobre C3, são matrizes 3x3 que agem sobre C3. E podemos querer estudar o quociente C3, aqui falta uma 3, o quociente C3 módulo G. O que é o quociente C3 módulo G? Uma maneira para entender isso, claramente, a ação de grupos sobre um espaço estabelece uma relação de equivalência. E então, simplesmente, podemos pensar a um quociente associado a essa relação de equivalência. Mas, de maneira mais explícita, se x é um ponto de C3, podemos chamar sua órbita como conjunto, os pontos de C3 que se podem relacionar com x por meio do grupo. Como diz a fórmula, todos os pontos que se podem escrever como Gx por um elemento G do grupo. E então, o conjunto das órbitas se pode pensar como um quociente, de um ponto de vista de conjuntos. de set-theoretic quotient, se poderia dizer em inglês. Claro que se põe um problema de dar uma estrutura de algum tipo a esse espaço. Uma maneira é com o que se chama o quociente afim. O quociente afim se pode realizar desta maneira. consideramos o espaço de polinômios em três variáveis. Digamos, x, y, z. O conjunto dos polinômios entre variáveis com coeficientes complexos. Isso é, mais precisamente, uma álgebra sobre os complexos. e claro que a ação do grupo sobre o espaço, o C3, pensando a x, y, z como coordenadas em C3, a ação de G sobre C3 também define uma ação sobre os polinômios. Temos uma ação do grupo G sobre os polinômios. E então, podemos escolher os polinômios que são invariantes, abaixo desta ação. E então, temos o anel, uma álgebra, dos polinômios que são invariantes, abaixo da ação de G. E esse que aqui está vermelho. É o anel dos polinômios entre as variáveis e invariantes, abaixo desta ação. E em geometria algébrica, temos uma maneira para associar uma variedade a este anel, que tecnicamente se chama tomar o espectro desse anel. E a ideia, simplesmente, que este espectro é a variedade, o espaço. Como todos os espaços têm funções, o anel de funções desse espaço é exatamente a álgebra dos polinômios invariantes. Por definição, é a variedade cujo anel de funções é a álgebra dos polinômios invariantes. Simplesmente, no caso de todos os polinômios, quando não tem grupo, esse espectro é C3. claro que agora é algo diferente. E o que acontece é que este espaço vai ser singular. Como vamos ver em um exemplo, vai ser singular porque esta ação sempre tem pontos fixos. porque esta é uma ação linear e então a origem vai ser um ponto fixo. E pode, claro que pode ter mais pontos fixos, os pontos que são invariantes baixam a ação do seu grupo de G também. isso pode acontecer. Claro que a origem sempre é invariante, abaixo da ação de todo o grupo. E isso realiza no quociente um ponto singular. Como vamos ver. Então, estes quocientes que vamos considerar são singulares sempre. São sempre singulares. Ok? Então, a ideia é que temos um grupo finito dentro deste grupo de matrizes, tomamos o quociente de C3, módulo este grupo, pode pensar como esta variedade, que se chama o quociente a fim de C3 por G. E isso vai ser singular. E isso parece bastante fácil, tranquilo. A verdade é que isso pode ser muito complicado. pode ter essa variedade, pode ter uma estrutura bastante complicada. E aqui vou mostrar dois exemplos. Um exemplo fácil e um exemplo complicado, de um ponto de vista que vou aclarar em um momento. Por exemplo, como grupo queremos trabalhar em três dimensões. e como grupo podemos escolher Z2 por Z2. Este é um grupo finito com quatro elementos. Simplesmente. E este gerado, podemos pensar em este grupo como um grupo de matrizes. São quatro matrizes, três por três. e o que acontece é que este grupo é gerado por estas duas matrizes. É um grupo de quatro elementos com dois geradores. São duas matrizes diagonais. Então, agora podemos perguntar qual é este anel, o anel das invariantes. Em particular, podemos escrever os geradores. dos polinômios invariantes, dos polinômios invariantes. E uma análise simples mostra que os geradores são os quatro. X2, Y2, Z2 e o produto X, Y, Z. Temos quatro geradores. Claro que esses geradores não são independentes. Porque é claro que não se nota que o produto X2 por Y2 por Z2 é o quadrado do quarto elemento. E isso é a única, você pode ver, que é a única relação independente. Então, se chamamos a X2, AX2, 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 É a equação dessa variedade, o espetro, a equação dentro de C4. C4 que podemos pensar como coordenadas STUW. Então, o quociente é uma hipersuperfície em C4, porque estamos em C4 e temos uma equação, claro, justamente o quociente tem dimensão 3, porque C3 tem dimensão 3, G é finito, tem dimensão 0. Então, o quociente tem dimensão 3. Esta variedade é um cone, não é um cone. E o cone é singular na origem. A origem de C4 é um ponto da variedade. E a variedade é singular. Se pode entender porque é um cone e a origem é como é um vértice do cone. E também tem critérios simples, como o critério jacrobiano, simplesmente todas as derivadas, respeito da STU e W, são 0 na origem. E então a origem é um ponto singular. Então, este é um exemplo bastante simples. Temos quatro geradores do aneo invariante. Os quatro geradores satisfazem uma relação polinomial, uma relação independente. E então temos uma hipersuperfície em C4, que somente é singular na origem. Isso está relacionado com o fato que este grupo só tem a origem como ponto fixo. Esta ação só tem a origem. Não é difícil gerar exemplos mais complicados. Por exemplo, o grupo pode ser Z4. O grupo é simplesmente gerado por um gerador, que é essa matriz diagonal I, I menos 1. E a unidade imaginária. Então, temos... Isso pode ver que isso gera grupos de quatro. Agora temos o problema de encontrar os geradores do aneo dos invariantes. E agora os geradores são bastante mais, são nove. Você pode ver que estes geradores são geradores... Um conjunto minimal de geradores desse aneo de invariantes. Então, temos nove geradores. Então, a gente pode pensar que estamos considerando o quociente como uma subvariedade de C9. E então, precisamos de seis equações. Para ter um trifoldo, uma variedade de dimensão 3 em C9. Pero o que acontece é que é impossível encontrar seis equações que cortam exatamente a variedade. Como a variedade? Como a variedade no sentido que o aneo vai ser isso. E, em palavras mais técnicas, o ideal, tais que o aneo polinomial em nove variáveis, módulo, o ideal, seja este aneo, não tem seis geradores. E, claro, você pode resolver o problema, você pode calcular o ideal, você pode calcular todas as relações que precisamos. E são 20 equações. Necessitamos 20 equações. Muito mais da diferença entre as dimensões. E isso é um fenomeno típico da geometria algêbrica, da geometria das subvariedades afins ou projetivas. E, então, a gente diz que esse quociente não é uma interseção completa em C9. Porque precisa de muitas mais equações de 6, precisa de 20, como se pode ver fazendo as computações. Então, já estamos vendo que a estrutura dessas variedades pode ser bastante complicada. Agora, quero dizer algo sobre a ideia de regularizar essas variedades. Então, a ideia é a seguinte. Chamamos a X uma variedade singular, que pode ser um de estes exemplos. Pode ser C3 módulo Z4, pode ser C3 módulo Z2 por Z2. Uma variedade singular. Que, então, tem um subconjunto de pontos singulares, que chamamos o locus singular. E, então, chamamos outra variedade Y, vai ser uma resolução de singularidades de X, quando um tem um morfismo. Então, X é a variedade singular. Y é a resolução. Tem que existir um morfismo com essas propriedades. Mas, Y vai ser lisa, suave, regular, o que queremos. E, fora do locus singular, as duas variedades são idênticas. Só nós vamos reemplazar o locus singular de X com algo. De maneira que a nova variedade seja regular. Essa é a ideia. É o que se chama, em geometria algébrica, um morfismo biracional, que vai resolver as singularidades. E, então, hemos reemplazado Z, o locus singular, com um locus ZTiU. ZTiU, em geral, tem muitas componentes, é uma união de variedades. E, então, chamamos a EI, estas componentes irredudutíveis. E assumimos que só tratamos as situações onde estas componentes têm dimensão U. Se X tem dimensão N, Y também tem dimensão N e estas variedades têm dimensão N-1. Vamos somente a considerar essa situação. E, estas componentes irredudutíveis, permitem escrever uma fórmula muito interessante, que é esta fórmula. Mas, para entender esta fórmula, precisamos dizer que é esse KX, por exemplo. Esse é o fibrado canônico da variedade, que é o que se chama um fibrado de linhas. Então, se X é uma variedade de dimensão N, um fibrado de linha L sobre X é outra variedade de dimensão N-1, que tem uma projeção e que localmente é como um produto. Mas, globalmente, não é um produto. É um produto só de um ponto de vista local, mas, um pouco mais precisamente, tem uma cobertura aberta de X, que chamamos AUI, e, sobre de cada Ui, ela é um produto. De maneira que, quando estamos em uma interseção, de dois abertos, a relação entre o dois isomorfismo seja linear ao longo das fibras. É algo que localmente é um produto por os números complexos e esta estrutura localmente trivial é linear sobre as fibras. E, claro, que é um caso particular é simplesmente que ela é um produto. X por C. É um caso. Então, chamamos ao fibrado de linha trivial. E o que acontece é que, quando a variedade X não é demasiado singular, tem um fibrado de linha particular que tem um papel importante no estúdio da geometria da variedade e se chama o fibrado canônico. Então, agora não, claro que não posso definir precisamente porque vai tomar demasiado tempo. A ideia é que a cada variedade podemos associar o fibrado canônico. E, então, o que acontece quando fazemos uma resolução de singularidades é isso. Aqui estou aplicando algo que é o seguinte, que estas subvariedades que tem com dimensão 1 estão relacionadas com fibrados de linha. Estas subvariedades que tem com dimensão 1 se chamam divisores em geometria algébrica e estão relacionadas com fibrados de linha. O que é importante é que os fibrados canónicos canónicos de X ou a variedade singular e de Y que é o modelo regular a desingularização de singularidades de X. Os fibrados canónicos estão relacionados desta maneira e se pode dizer que a diferença entre eles é esta suma e cada componente do irreductível que se chama divisores excepcionais contribuem com um fator que é um número um número inteiro e esse número inteiro se chama discrepância do divisor o divisor EI tem discrepância de I. Claro que se todas as discrepâncias são zero os fibrados de linha se coincidem e se pi estrela simplesmente é um fibrado canónico de X pensado como um fibrado sobre Y. Isso pode acontecer e quando acontece a resolução se chama crepante crepante não existe como palavra do inglês comum ou do português imagino é uma como se diz em português uma piada um trocadilho do geometro algébrico Miles Reed algo que não é discrepante é crepante em nossa situação se pode ver que o fibrado canónico do quociente singular X é o quociente C3 módulo G é trivial o quociente é trivial se pode demonstrar e então se a resolução que consideramos é crepante também o fibrado canónico de Y vai ser trivial então Y vai ser o que se chama uma variedade de calabial local calabial basicamente quer dizer que o canónico é trivial e local é uma terminologia introduzida por os físicos para dizer que não é compacta porque claro que esta variedade não é compacta e a resolução de singularidades não pode ser compacta então são calabiaus não compactos e então os físicos que empezaram a considerar estas variedades para as teorias de cuerdas chamaram estas variedades de local calabial de raides ok então a ideia é que temos cocientes singulares que se podem descrever como cocientes afins e temos uma ideia de o que pode ser uma resolução das singularidades em particular o que pode ser uma resolução crepante das singularidades ok então claro que agora temos muito trabalho para fazer porque o primeiro problema é encontrar resoluções crepantes de singularidades e queremos descrever a geometria dessas resoluções e isso pode acontecer de mais de uma maneira por exemplo quando G é abelhano e dois exemplos que vimos eram grupos abelhanos a desingularização se pode construir e estudar com a geometria atórica que é uma parte muito importante da geometria algébrica é uma parte da geometria algébrica que permite estudar de maneira bastante simples combinatórica muito geométrica em sentido elementar essas variedades tem uma maneira muito abstracta geral a maneira de fazer cocientes em geometria algébrica se chama geometric invariant theory e o que vimos a ideia de que o cociente este cociente afim se pode definir dessa maneira é o ponto de partida da geometric invariant theory é o caso mais simples da geometric invariant theory e também se pode se pode estudar essas resoluções de um ponto de vista de geometria diferencial complexa e então a teoria é a teoria das variedades de Keller ou variedades kellerianas são variedades diferenciais com estrutura complexa e com mais estruturas e então temos distintas abordagens a esse problema e um claro então temos um problema de entender como se relacionam as várias abordagens e outro ponto muito importante que também tem interpretações em física e que esses cocientes que desingularizam as coisas da partida dependem da escolha de um parâmetro que se chama um parâmetro de estabilidade e então temos que entender como a construção depende da escolha do parâmetro que acontece quando trocamos o parâmetro com outro quando variamos o parâmetro isso é um problema muito interessante e isso se relaciona em particular com esta segunda parte desta aula sobre espacios de morgolim claro que tudo é bastante complicado então gostaria muito saber se podemos entender podemos entender algo sobre a geometria dessas variedades sem fazer todo trabalho sem calcular tudo e é claro que a pergunta tem uma resposta afirmativa e esta maneira de entender coisas sobre estas resoluções sem fazer todos os cálculos se chama a correspondência de McKay que originariamente foi introduzida em dimensão 2 por McKay mesmo em dimensão 2 é muito mais simples e foi desenvolvida em dimensão 3 em um papel muito famoso de Ito e Reid Então agora vamos ver vamos ver umas slides sobre a correspondência de McKay em dimensão 3 e a ideia chave para estudar a correspondência de McKay é a noção de edade e nos casos abelianos a idade é algo que se relaciona aos elementos de um grupo os elementos de um grupo têm uma idade e podemos entender coisas segundo a idade dos elementos do grupo e simplesmente o grupo G é finito então cada elemento tem um ordem existe um número r tal que g potência r é a unidade é a identidade ademais essas são matrizes complexas 3x3 então tem como é autovalores em português tem 3 autovalores lambda 1 2 3 e determinante de 1 e então os autovalores se podem escrever como potências de uma raiz de ordem r de 1 então escolhemos uma raiz de ordem r do número 1 e então isso define números aí a cada elemento de g podemos associar 3 números e com esses 3 números sumando os 3 números e normalizando por r calculamos a idade do elemento do grupo e se pode ver que em dimensão 3 por o fato que estamos no grupo SL 3 3 e a idade pode ser 0 1 2 então quando somente a identidade tem idade 0 os elementos que não sejam a identidade tem idade 1 ou 2 e quando a idade é 1 chamamos o elemento júnior e quando a idade e 2 chamamos o elemento sênior então temos elementos júnior e elementos sênior e de fato G não é necessariamente abeliano a idade não depende da classe de conjugação do elemento se fazemos uma conjugação do elemento dentro do grupo a idade não cambia então a idade depende somente da classe de conjugação então podemos chamar a gama i o conjunto de classes de conjugação que tem idade i então temos gama 1 e gama 2 conjunto das classes júnior e conjunto da classe c claro que quando o grupo abeliano uma classe de conjugação é um elemento são a mesma coisa então temos um teorema muito importante que é a correspondência de McKay em dimensão 3 e por exemplo o teorema diz o seguinte que tem uma correspondência um a um entre o conjunto da classe c senior gama 2 e o conjunto dos divisores excepcionais mais compactos agora isso são esses ei temos um número de eles e em geral tem uns que são compactos e uns que são não compactos e então o teorema diz que cada classe senior corresponde exatamente a um divisor excepcional compacto e por isso cada componente irreductível compacta dá um gerador do segundo grupo de ecuomologia com classes compactas e então gama 2 também tem uma relação um a um com uma base desse grupo de e agora isso não é importante o que vou dizer agora em estas variedades tem o que se chama a dualidade de poencaré e esse grupo o grupo H2 com soportes compactos é dual do grupo H4 regular então também temos uma base de H4 isso simplesmente é a dualidade de poencaré não vai ser muito importante agora e também então agora hemos aprendido que gama 2 o conjunto gama 2 tem uma relação um a um com os divisores irreductíveis e prime quer dizer irreductível basicamente excepcionais compactos é uma base desse grupo de ecologia o mesmo algo similar passa com as classes junior o conjunto gama 1 das classes junior está relacionado com todos os divisores excepcionais que sejam contus ou não todos eles então cada divisor excepcional porque tem uma dimensão complexa 1 dá um gerador dessa comologia toda comologia não somente com coeficientes com suportes compactos toda comologia e então por dualidade de poencaré comologia de grau 4 com suportes compactos e isso é o que dizia que se pode saber muito sobre a resolução de singularidades sem fazer os cálculos esse y claro aqui x é o quociente singular e y é a resolução de singularidade que se pode demonstrar sempre existe em esta situação ok tem perguntas acaso até aqui até aqui um exemplo um exemplo que era um pouco complicado o exemplo de Z4 e este Z4 tem quatro elementos né a identidade de três elementos mais este G0 é o gerador que escrevemos antes é o gerador de Z4 a matriz diagonal três por três e se faz um cálculo simples e esse elemento é junior e claro outros elementos são o quadrado e o cubo de L também você pode calcular G02 G02 é também junior tem idade um e G03 tem idade dois é a única classe senior então temos duas classes senior eu digo uma classe senior e duas classes junior então o teorema por exemplo nos diz que tem uma um divisor excepcional compacto está escrito aqui o teorema diz um gama dois é um conjunto com um elemento e então temos um divisor excepcional compacto no exemplo gama um tem dois elementos então temos duas componentes que pode ser compactas ou não é claro que então temos uma componente compacta que é a componente de antes e mais uma que não é compacta então o divisor excepcional tem dois excepcional tem duas componentes uma compacta e uma não compacta claro o teorema é um teorema não trivial pero claro que a aplicação é uma maravilha porque temos entendido algo não trivial absoluto não como a estrutura dos divisores excepcionais desta resolução de singularidades e então também calculamos a comologia H2 é 2 H4 é 1 também sabemos que H2 é 1 e isso é todo porque H0 tem dimensão 1 porque a variedade é conexa e H6 é 0 porque não é compacta e orientável é orientável pero não compacta então H6 que é zero e de grau mais alto claro não tem nada então esta é toda a homologia desta variedade que de fato agora não sabemos que variedade é isso não sabemos somente hemos aplicado o teorema não sabemos como podemos saber e por exemplo se pode fazer o cálculo com a geometria tónica claro que agora agora tem que saber algo de geometria tónica a ideia seguinte que a variedade o quociente digo o quociente todavía estamos considerando o exemplo de C3 módulo C4 se pode asociar com a escolha de um cono poliedral em R3 então agora o espaço onde trabalhamos é R3 podemos pensar que temos um retículo o retículo está bom um retículo Z3 um retículo Z3 e claro se tomamos produto tensor por R sacamos R3 e dentro de R3 a variedade se relaciona com a escolha de um cono poliedral por exemplo se o cone é o primeiro atante o semiespaço gerado por eixos positivos a variedade é C3 uma diferente escolha do cone produz variedades distintas e por exemplo se pode ver que esta escolha então temos um cone que é gerado por 3 vetores simplesmente 1 0 0 menos 1 2 0 e 0 menos 1 2 isso gera um cone tridimensional tridimensional com outra vez com a geometria algébrica a ideia de se construiu uma álgebra e se toma o espectro da álgebra se construiu uma álgebra com técnicas combinatóricas que esta álgebra C S sigma e então se pode construir uma variedade cuja álgebra ou anel de funções seja S C sigma e essa variedade é nosso C3 módulo Z4 isso é como se pode construir nosso paciente singular em geometria tônica e também tem uma maneira agora para entender o como esse quociente se pode por dentro de um espaço afim dentro de um C algo e a maneira agora agora não posso ir nos detalhes tem uma maneira algoritmica de fato para calcular isso e isso reproduz exatamente está explicado aqui mas não temos tempo para os detalhes reproduz exatamente o que vimos que a variedade se pode pôr dentro de C9 então tem um ideal do anel polinomial em nove variáveis que corta a variedade dentro de C9 e isso tem e está gerado por 20 polinômios que de fato são binômios quadráticos então esta variedade é uma interseção de 20 quadricas o que se chama quadricas em geometria algébrica é uma interseção de 20 conos quadricos em particular e isso repite o que vimos no princípio sem geometria tórica e também isso é simplesmente de uma geometria tórica construímos o consciente singular e como podemos como podemos encontrar a resolução de singularidade o fato que a variedade relacionada com esse cone seja singular se relaciona com o fato que se a gente põe estes três vectores dentro de uma matriz então temos uma matriz 3x3 o determinante da matriz não é 1 ou menos 1 é 4 e isso quer dizer que os três vetores claro são uma base de R3 no entanto não são uma base de Z3 sobre os seteiros estes trevetores não geram o retículo Z3 sobre os seteiros geram um subretículo há pontos de Z3 que não acontecem e isso a gente diz que o cone não é básico ou que é um cone singular porque de fato isso corresponde ao fato que a variedade tórica não é singular não é singular não é regular então a gente pode proceder desta maneira cortamos o cone em cones mais pequenos que sejam básicos em cones gerados por vetores que são bases de Z3 e claro que agora temos que encontrar esta maneira de cortar o cone e de fato a gente vê que podemos simplesmente adicionar dois raios ou dois vetores novos que aqui são vermelhos e para entender o que acontece o que se chama um gráfico planar ajuda muito e este triângulo amarelo representa o cone inicial os vértices são os vértices dos três vetores e de fato este triângulo é o triângulo gerado por os três vetores aqui na direita é o triângulo como é este color em português gris cinza os vetores pretos são os vetores iniciais e o triângulo que aqui é amarelo aqui é color cinza e então vamos buscando vamos encontrando os pontos do triângulo que são no retículo e encontramos dois que aqui se chamam W2 W3 e então esses são os vetores vermelhos e então adicionamos a esse cone adicionamos esses vetores e agora podemos considerar quatro cones obtenendo o que se chama um leque em geometria tórica é um leque com quatro cones de dimensão 2 e cones de dimensão mais pequenas que são os raios que são cinco e a origem de dimensão zero em particular temos quatro cones de quatro cones de dimensão 2 e a gente pode verificar que são todos básicos 3x3 por exemplo V1 W2 W3 são uma base de Z3 e o mesmo passa com os vértices de todos os quatro triângulos então a variedade que agora está associada não com um cone como antes mas com um leque é regular é uma variedade regular e ademais digo ademais é espanhol mas coisas que o fato que cortamos o cone em quatro cones também implica que tem um morfismo da nova variedade na variedade de antes então a nova variedade chamamos Y e se com um pouco de trabalho se pode ver que a nova variedade tem uma estrutura muito concreta muito clara tem que fazer o cálculo pero o final se entende todo em particular é o fibrado canônico o fibrado canônico que introduzimos antes de uma superfície que se chama a segunda superfície de Erzebrock que também é tórica então é uma superfície que tem dimensão complexa dois então é representada por um leque em dois dimensões reais e este é o leque se pode calcular de este leque se pode entender que a variedade correspondente a este leque é o fibrado canônico da variedade correspondente a este leque bidimensional então entendemos que a variedade nova que regulariza o quociente singular é o canônico da segunda superfície de Erzebrock e também tem uma realização muito prática da correspondência de Kei porque os dois vectores que adicionamos representam exatamente as dois componentes do divisor excepcional W3 que está dentro do triângulo é um divisor compacto e de facto é isomorfo a segunda superfície de Erzebrock se pode ver com geometria tórica W2 que também anadimos está no borde triângulo e por isso não é compacto tem uma relação entre a posição dos vetores novos que adicionamos e o fato que o divisor excepcional correspondente seja compacto ou nada e W2 corresponde exatamente a divisor que não é compacto porque é um produto da linha projetiva por ser topologicamente a linha projetiva é uma esfera de dimensão real 2 então esse 2 por ser não é compacto é como um cilindro sobre uma esfera cilindro infinito sobre uma esfera então por a razão que o o grupo abeliano se pode fazer todo com a geometria tórica e isso ajuda muito porque a geometria tórica é muito concreta se pode fazer coisas com cálculos simples claro a teoria tem teoria claro então tem que estudar a teoria pero é uma teoria muito bonita e funciona muito bem isto quizás agora não quero falar 20 minutos mais quizás 20 25 minutos mais isto é o final da parte do que pensava e a segunda parte vai ser uma pequena introdução ao fato que estas resoluções de singularidades são espacios de módulo então isto poderia ser um bom ponto para fazer perguntas a gente está encorajado a fazer perguntas nada Rafael você não tem perguntas não ok então vou a segunda parte e a segunda parte esta interpretação em termos de representações de espaços de módulo temos que saber que é uma representação se não sabemos agora vou introduzir rapidamente a ideia de uma representação e aqui na primeira fórmula alto v v é um espaço vectorial e alto v simplesmente é o grupo das transformações lineares invertíveis do espaço vectorial que podemos chamar os automorfismos do espaço vectorial são simplesmente o grupo das transformações lineares invertíveis fixamos uma base e v um espaço vectorial sobre um corpo por exemplo os complexos digamos se fixamos uma base então v é um cn e então alto v simplesmente é o grupo das matrizes n por n invertíveis grupo linear de ordem e uma representação de um grupo g é simplesmente um homomorfismo de grupos entre g é um grupo de automorfismos em particular então se g e h são elementos do grupo e v é um elemento do espaço vectorial pro g h é uma transformação linear atuando sobre v tem que ser o mesmo de atuar antes com h e depois com g ou atuamos com o produto g h o resultado tem que ser o mesmo essa definição de representação também manda a identidade na identidade isso é uma representação um exemplo é a representação regular de g onde v é o espaço vectorial gerado sobre um corpo por os elementos de g pensamos a g como uma base desse espaço então os elementos este v que se pode escrever como c de g os elementos são sumas finitas ni gi onde gi são os elementos do grupo e ni são os números complexos por definição o espaço vectorial gerado sobre c nesse caso dos elementos por os elementos de g e claro que tem uma representação completamente natural simplesmente H um elemento do grupo age sobre esta suma multiplicando os elementos do grupo isto claramente é uma representação se chama a representação regular de g todos os grupos têm sua representação regular que é esta em nosso caso o grupo pensamos o grupo como o grupo linear então tem uma representação a definição mesma define também uma representação simplesmente v e kn e g é uma matriz então a matriz age sobre kn por multiplicação o que acontece é que as representações de um grupo formam um anel um anel cuja suma é a suma direta de representações e o produto é o produto tensor e isso gera um anel que chamamos o anel de representações do grupo G então cada grupo gera um anel de representações e também temos que considerar uma noção de G feixe porque vamos olhar espaços de modos de G feixes agora vamos ver o que significa e claro que podemos pensar a ação de um grupo sobre um espaço aqui escrito esquema um espaço uma ação de G sobre espaço você pode pensar como morfismo de G por X em X então G se X digo vão em um ponto de X que podemos pensar como G X ação de G sobre X e claro que outra vez tem que tem uma relação de compatibilidade claro atuar com G H ou antes com H e depois com G tem que dar o mesmo resultado e a identidade não atua essa ideia isso é uma ação de um grupo sobre um espaço geométrico e se temos um feixe sobre um espaço geométrico também se pode dar uma noção de ação sobre um feixe e agora não quero dizer que é um feixe podemos pensar um fibrado como antes por exemplo que é um espaço sobre x cujas fibras são espaços vectoriais esse é um caso particular no entanto mais concreto onde podemos pensar a ação do grupo como antes porque é um espaço então o grupo age dessa maneira então simplesmente um fibrado um g fibrado é um fibrado que tem uma ação do grupo compatível com a ação do grupo sobre x compatível é que este diagrama comuta ok e o caso de um feixe é um pouco mais abstracto é o mesmo e então tem uma podemos considerar uns objetos geométricos em termos da representação regular do nosso grupo e então consideramos um feixe f sobre c3 com uma ação do grupo chamamos um g feixe ação no sentido das slides de antes e quando tomamos esse grupo que são exceções globais queremos que seja uma representação regular isso é uma representação porque f tem uma ação do grupo e se tomamos exceções globais as exceções globais vão ter uma ação do grupo queremos essa é uma representação porque esse é um espaço vectorial então queremos que essa seja a representação regular se isso acontece chamamos a tudo isso uma g constelação ok chamamos isso uma g constelação e para a g constelação tem uma noção de estabilidade simplesmente consideramos este espaço o espaço de homomorfismos é como um espaço dual do anel de representações e como um espaço dual tomamos homomorfismos por exemplo dentro de que se aqui for a Z seria o anel dual como Z módulo então um elemento desse espaço se chama um parâmetro de estabilidade e tomamos uma normalização queremos que sobre R tenha sentido porque R é um elemento de RPG é uma representação então é um elemento de RPG queremos que a são seja zero e chamamos uma constelação estable respeito do parâmetro teta se cada vez que escolhemos um subjeto de f nós estamos dizendo quando f é teta estable então cada vez que escolhemos um subjeto de f teta do subjeto ou das sessões globais que é uma só na representação é positiva então quando isso acontece para todos os subjetos chamamos a representação estable respeito de teta se também tem um igual chamamos a representação de semi estable e chamamos um parâmetro genérico se para ele teta estabilidade e teta semi estabilidade coincidem então agora não tenho tempo para ir em todos os detalhes o que o que fazemos é considerar todas estamos fixando o grupo G e consideramos todas as representações estables todas as G constelações estables módulo isomorfismo identificamos duas constelações quando sejam isomorfas como feixes como G feixes e isso gera uma se se construiu com geometric invariant theory e isso construiu um espaço que chamamos de mt e isso tem uma um morfismo sobre o quociente C3 módulo G tem um morfismo porque isso são feixes os feixes tem um soporte o feixe não é zero somente sobre um subconjunto de C3 este subconjunto é uma órbita porque é compatível com a ação do grupo então é uma órbita no entanto se uma órbita é um ponto de C3 módulo G então a cada constelação podemos associar uma órbita um ponto do quociente então temos um morfismo e o que acontece é que um teorema de Croix e Xi do ano 2004 diz que quando G seja abelhiano este espaço de módulo de G constelações é uma resolução crepante de singularidades do teta seja genérico quando teta genérico e G abelhiano o espaço de módulo m teta é uma resolução crepante de singularidades do quociente e a gente crê que isso também acontece quando G não é abelhiano pero não tem demonstração todavia trabalho que a gente está fazendo demonstrar o teorema de Croix e no caso não abelhiano caso geral não é conhecido pero a gente creia que seja verdade e isso também se relaciona com algo interessante vou terminar com isso com os esquemas de Ibert e esta slide diz um pouco que são os esquemas de Ibert particular para o espaço C3 é um espaço que parametriza os subesquemas de C3 de dimensão zero que também se chama zero ciclos que é um zero ciclo digamos de como é length como digo em português cumprimento cumprimento claro obrigado o zero ciclo de cumprimento pode ser simplesmente a escolha de n pontos distintos de C3 então n pontos distintos são um subesquema de dimensão zero também os pontos podem ter multiplicidades pode ser um ponto e outro ponto contado duas vezes então tem comprimento 3 no entanto esse espaço descreve mais que pontos com multiplicidades porque de um ponto de vista lembra quando temos por exemplo um ponto doble se pode pensar que dois pontos como é colide esta frase multiple points have collided como é em português dois pontos múltiplos colidem colide sim colinear não não colinear que colide que se choca they bump into each other não e o esquema de Hilbert lembra a direção de colisão podemos dizer lembra a direção ou a maneira porque se os pontos não são dois são mais mais complicado a maneira de colisão dos pontos de dez pontos para formar um ponto de multiplicidade de isso é um esquema que parametriza tudo isso e se chama o esquema de Hilbert porque o esquema que parametriza os pontos com multiplicidade é simplesmente o produto simétrico de C3 não é o produto cartesiano módulo a ação do grupo de permutações e este é mais complicado tem mais estrutura se chama o esquema de Hilbert e se os zero ciclos são invariantes baixo a ação de G sobre C3 chamamos este esquema o esquema de Hilbert de G equivariante escrito assim de Hilbert C3 ok então a gente já sabia no ano 2001 Nakamura sabia que este espaço é uma resolução crepante quando G seja abelhado trabalho de Nakamura do ano 2000 e no mesmo ano o que passa é que o trabalho de papel de Nakamura era pode ser do 99 no mesmo ano Bridgeland King Reed provaram o mesmo para G caso geral não necessariamente abelhado provaram algo mais que algo de categoria derivada categoria derivada equivalente de C3 é equivalente à categoria derivada do esquema de Hilbert equivalente e no mesmo anos mais ou menos isto mtta é o espaço esse espaço de moduli de G constelações e Ito e Nakajima Nakajima são como é marido e mulher Ito e Nakajima provaram que este espaço de constelações por unos valores do parâmetro de estabilidade são exatamente esquemas de Hilbert equivalentes e pero não sempre tem valores de teta tais que mtta e gil são distintos e de fato um estudante em sua tese de doutorado está estudando isso exemplos de grupos e de parâmetros de estabilidade tais que isso não acontece mtta não é G isso pode passar e isso de Kroishi já mencionamos também bem quando mtta não seja o esquema de hir de equivalente é no caso abeliano é uma resolução de singularidades e agora não quero falar demasiado simplesmente eu vou mencionar que como estava na primeira uma das primeiras slides que também tem uma abordagem de geometria diferencial com geometria kelleriana com mapa momento e a teoria foi desenvolvida completamente começando com Sardo e Firi era um estudante italiano de Oxford de Donaldson e depois perfeccionada por Gerardo e Walpuxky e o que passa o que acontece muito interessante que de um ponto de vista as duas teorias são equivalentes no sentido que este esquema que é um esquema na variedade sobre números complexos tem uma estrutura analítica também por abaixo e com essa estrutura analítica é isomorfo a construção de geometria diferencial então quando passamos da geometria algébrica à geometria diferencial pensando basicamente substituímos as funções algébricas com as funções holomorfas passamos do espaço de módulo de G constelações a este quociente definido por Sard e e também agora não temos tempo tem uma relação com a física matemática com a física teórica e o que acontece é que simplesmente vou dizer que tem como um dicionário dicionário completo entre geometria e física e aqui à esquerda temos coisas que estão relacionadas com a matemática são coisas de matemática por exemplo estes parâmetros de estabilidade a mapa momento a resolução crepante o wall crossing refere ao fato que um problema que tem que estudiar é o que acontece quando cambiamos o parâmetro de estabilidade e então o que passa é que o espaço dos parâmetros de estabilidade que é um espaço afim é um espaço vectorial tem uma estrutura de câmaras com muros se pode dizer muros entre câmaras e quando a gente varia o parâmetro de estabilidade dentro de uma câmera não acontece nada no entanto atravessando um muro as coisas cambiam é o que se chama wall crossing um fenômeno muito interessante geométrico e o que acontece é que cada noção de geometria tem um correspondente em física por exemplo o wall crossing se chama uma transição de fase e as resoluções equipantes que são espaços de módulo como vimos são os espaços dos vazios clássicos da teoria quântica os parâmetros de estabilidade são campos da teoria quântica que foram introduzidos nos anos provavelmente 70 e se chamam campos de falleio polos 70 ou 80 o mapa momento tem um significado em física e todo tem um significado em física é muito interessante porque claro que isso pode ajudar muito pode desenvolver a teoria de um ponto de vista puramente matemático geométrico sem relação com a física e depois os resultados se podem aplicar à física como um estúdio que a gente fez e ok é uma pena que não é chegado a estes bonitos desenhos acho que vou terminar aqui obrigado pela atenção